Tem cães que correm por mim também, parceiro. E hoje, você me vem batendo na minha casa, pega esse bagulho, já explode a minha carro, parceiro. Eu não sou Zé Polvinho, não. Mas e... Dane-se, você me perguntou, parceiro. Então você me respeita, parceiro. Algum momento de respeitar você? Aí, família. Olha os caras tentando me oprimir aí, ó. Só não pode deixar esse bagulho acontecer isso, não, ó. É por isso que esses folgados estão desse jeito aí, ó. Eu não posso pegar minha cerveja, minha barata. É por isso que os caras querem me apavorar, porra. Só porque eu sou preto agora. Ah, porra. Tira esse colete aí, vamos sair no soco aí. Vamos ver se é homem. Tira esse colete aí.